Música Da maioria das pessoas na Mongólia, algumas seguem o Budismo e outras não seguem religião alguma. Os budistas não adoram deuses, mas reverenciam e oram em frente a imagem do Buda no templo. Eles acreditam que se forem boas pessoas, quando morrerem, renascerão em uma situação melhor. A igreja Adventista precisa treinar seus jovens para se tornarem líderes da igreja. Parte das ofertas do 13º sábado ajudará na construção de um centro de treinamento para jovens numa propriedade na Mongólia. Música Música Música